Bom, vamos lá. Eu quero começar esse vídeo falando uma palavra gratidão, o que eu estou sentindo no momento e é muito importante para mim tudo o que vem acontecendo na minha vida. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, depois eu quero agradecer a todo o grupo CONSERV, os meus colegas de trabalho, Mari, Lucas e assim eu vou dizer que em especial o meu encarregado Marcos. Calma que eu vou chegar lá, esse vídeo não é tanto para as redes sociais, mas sim para chegar até você Peixoto, até você Mari, até você Lucas e é o meu querido amigo encarregado Marcos, porque eu recebi a ligação dele, eu estava em Salvador, desempregado, eu até me emociono quando eu falo disso, eu já disse isso para ele e ele me trouxe para Maracais e eu disse isso a ele com essas palavras, eu falei, Marcos, você não me deu só um emprego, você não me ajudou só com um emprego, através da empresa o grupo CONSERV, você trouxe um profissional, um contramestre de capoeira, um professor de boxe para fazer um trabalho social com jovens, crianças, adolescentes e pessoas também de maioridade. E está aqui, vocês acreditaram em mim, vocês me deram aqui esse instrumento, o batabaque, aqui tem uma camisa da CONSERV, a parte da frente, apoio cultural, apoio cultural CONSERV, aqui é a parte do fundo, que aqui também é o boxe. E eu fico feliz por existir pessoas assim, que tem um coração bom, que tem um compromisso com o social, que quer tirar jovens das drogas, que quer tirar jovens e está fazendo coisas erradas e assim, em especial, eu quero agradecer sim a Marcos, porque quando ele me deu emprego, eu até já disse isso para ele, ele me deu a oportunidade de fazer um projeto aqui dentro de Maracais. Valeu Marcão, muito obrigado, eu fico um pouco triste, sentido por eu não ter comentado sobre você no outro vídeo que eu fiz, que eu postei nas redes sociais, mas estou aqui reconhecendo, fazendo um vídeo especialmente aí também para todo o corpo, toda a família, grupo CONSERV, e eu tenho que falar, contar a história, como tudo começou, que você tem a ver meu irmão, foi você quem me trouxe para cá. E hoje graças a Deus eu tenho mais de 50 alunos no colégio estadual Adilson Freire, onde eu faço boxe e capoeira, segundas e quartas, capoeira, terças e quintas o boxe, onde eu trabalho com essa juventude aí, tirando eles das drogas. E assim, eu estava um pouco cansado, porque eu realmente não tenho condições financeiras, não tenho condições financeiras de estar fazendo um trabalho de comprar um instrumento, de comprar um fardamento, mas o grupo CONSERV aí, meu querido amigo Peixoto, Patrão, muito obrigado também pela oportunidade que você deu aí, abaixo de Deus, através de Marcos, de me contratar, hoje eu sou motorista lá embaixo, e eu fico muito grato, de verdade mesmo, muito grato. Essa é a palavra, gratidão. Isso não é puxação de saco, entendeu? A gente tem que reconhecer quando a gente é ajudado. E eu estou aqui, passando também para prestar conta, né? O valor que vocês me deram aí, né? Em doação, eu transformei em material. Na verdade, eu comprei esse instrumento com valor, somente esse instrumento aqui, mas eu tive uma oportunidade também, né? De estar fazendo umas camisas, então eu já demonstrei nas camisas, né? O adesivo também ali, Lucas, ó, que você deu autorização lá na Alfa Design, muito obrigado, também que vai divulgar quando eu estiver fazendo as rodas de capoeira. E é isso. Contar a vocês um pouco aí, né? E agradecer, fazendo essa prestação de conta. Então, Grupo Conserve, um beijo muito grande no coração. Meu patrão e amigo Peixoto, muito obrigado também. O senhor é um cara abençoado e que Deus continue te abençoando mais e mais e mais. Minha amiga Mari acreditou em mim, não desistiu. Que eu sou chato, eu sou osso, viu? Cheguei aí. Lucas também ouviu demais. Eu chegava aí, quero falar com o Lucas e ele... Peixoto tá ocupado e agora não pode falar. Mas ele dava o jeitinho e sempre me dava atenção. E, em especial, o meu querido encarregado, que eu gosto demais, o meu amigo Marcos, né? Porque me trouxe pra Maracais. E eu já disse isso a ele. Já disse isso a você, Marcos. Você não me deu só uma oportunidade de emprego. Você trouxe um profissional, né? Na área da capoeira e na área do boxe pra fazer um projeto social que tá revolucionando o Maracais. E aonde eu estiver fazendo esse trabalho, eu vou estar falando do Grupo Conserve com gratidão e com um coração cheio de amor, viu? Esse vídeo não é tanto pra botar nas redes sociais. né? Vai pro YouTube. Mas, é mais pra agradecer a vocês e fazer aqui a prestação de conta, ó. Vai ser usado. Vou fazer, sim, outros vídeos agradecendo, falando de vocês, aonde eu estiver, aonde eu puder fazer, entendeu? Mas tamo junto. O meu muito obrigado, de coração, e fica aí a minha gratidão pra vocês. Grupo Conserve, Peixoto, Mari, Lucas e você, Marcos. Tamo junto, meu irmão.